Pois muito bem, então a aula de hoje vamos abordar um tema importantíssimo que causa também bastante confusão, eu diria até mesmo bastante polêmica nos nossos dias, que é o tema da tradição. Tínhamos já nas primeiras aulas mencionado algo da tradição, como esse ato de transmitir e receber, ou seja, é uma tradição-transmissão, se transmite, e portanto aquilo que é transmitido é visto como um valor e por isso se torna parte daquela cultura, daquele povo, daquele grupo, se torna tradição. Então, na aula de hoje eu gostaria de começar oferecendo uma explicação, uma definição, o que é a Sagrada Tradição e qual é o seu objeto, ou seja, sobre que ela se debruça, qual é o seu conteúdo. Então, podemos entender a tradição como resultado do ato de transmitir o conjunto dos acontecimentos, costumes, comportamentos e verdades contidas na revelação divina e que tem sido plasmada definitivamente na Sagrada Escritura. Então, tradição, olha só, conjunto de acontecimentos, de costumes, de comportamentos, de verdades. Às vezes pensamos que a tradição é somente a doutrina, uma transmissão de uma doutrina, mas não. Por exemplo, é interessante, existe também nas diversas culturas, transmissão, por exemplo, de tradições musicais, festivas, até mesmo nas vestes de um determinado povo, de uma determinada cultura, ou usam às vezes para algumas festas algum traje típico, algumas músicas, algumas danças típicas, ou seja, a tradição abrange um conjunto de realidades. Claro que aqui não se trata de uma tradição qualquer, mas da divina revelação. E Deus nos falou não somente através de verdades abstratas, mas também com acontecimentos e, sobretudo, o acontecimento que é Cristo Jesus. Ele que apareceu entre nós, ou seja, ele assumiu a nossa carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós, colocou a sua tenda entre nós. É o que nós celebramos, por exemplo, na festa da Epifania, Deus se manifesta como um acontecimento, né? Ele aparece, ele se manifesta um fenômeno que se apresenta diante da nossa consideração. Mas também é um ato de transmitir também costumes. Nós veremos, né? Os apóstolos também nos ensinaram um modo de vida, comportamentos. O modo de vida crista. Como viveram os apóstolos, como viveu Cristo, como viveu a comunidade apostólica. Isso daí também se transmite na igreja ao longo dos séculos, né? E todos esses acontecimentos, costumes, comportamentos e verdades, ou seja, doutrinas, ficaram plasmados de modo definitivo nas Sagradas Escrituras. Então, nas Sagradas Escrituras, opa, deixa eu voltar aqui, nós temos, portanto, em certo sentido, essa plasmação, fica ali essa concretização da tradição. Não significa que a escritura fecha toda a tradição. Não, a tradição é um conceito mais amplo, é mais abrangente, tem uma maior extensão. Mas, uma vez que temos a Sagrada Escritura, a Sagrada Escritura também se converte em norma de tradição verdadeira, em critério de discernimento doutrinal, e, portanto, também em critério daquilo que é transmitido, uma vez que nós temos as Sagradas Escrituras. Ok? Então, a tradição realiza-se não apenas pelo ensino, mas também pelas instituições, pelo culto e pelo rito. Então, progride continuamente na igreja, a Sagrada Tradição, sob a ação e assistência do Espírito Santo. Ok? Então, é muito comum, né? Eu diria que eu diria quase natural, que quando nós pensemos na tradição, pensemos sobretudo no ensino dogmático da igreja, né? Claro que é parte importantíssima. São Leomagno, ele dizia, o que era visível na vida de Cristo Jesus, agora passou para a doutrina. E passou para os sacramentos. Ele diz isso no sermão segundo, sobre a ascensão do Senhor. O que era visível na vida do nosso Salvador, agora passou a doutrina e passou aos sacramentos. Então, é o mesmo Cristo vivo que agora nós temos nos sacramentos. Ok? Então, nos sacramentos e na doutrina. Agora, essa tradição não é algo, digamos, é claro que tem uma parte da tradição que é imutável, porque toca o patrimônio constitutivo da nossa fé. Mas a nossa percepção e o nosso conhecimento, ele avança. Nós veremos um pouquinho ao longo dessa aula. Aqui eu já adianto algo para vocês. A doutrina católica, a doutrina da fé, ela progride não no seu conteúdo, porque é o mesmo de sempre, mas progride no nosso modo de conhecer e de compreender esse depósito da fé. Porque a nossa fé é um grande mistério. Ninguém conseguiria abranger com as próprias forças da razão todo o conteúdo da nossa fé. Nós temos que, através da oração, do estudo, ir aprofundando no conteúdo da nossa fé. Então, existe sim um desenvolvimento da doutrina cristã, mas que deve ser bem entendido, em que sentido se desenvolve. Veremos a seguir. Então, poderíamos, em palavras mais resumidas, dizer que a tradição é a ininterrupta autotransmissão da palavra de Deus no Espírito Santo. Porque, ou seja, o Espírito Santo não é alheio a esta transmissão que a igreja realiza. A igreja, olha só que interessante, no creio, quando nós dizemos creio no Espírito Santo, e em seguida, o que nós dizemos? Na Santa Igreja Católica. O creio, ele tem uma estrutura tripartida. A primeira parte fala do pai, a segunda parte fala do filho, e a terceira parte fala do Espírito Santo. E é interessante que, uma vez que nós afirmamos a nossa fé no Espírito Santo, afirmamos, em seguida, a nossa fé na igreja católica, e depois tudo o que nos vem através da nossa fé na igreja. A remissão dos pecados, a ressurreição da carne, a vida eterna, etc. Então, o Espírito Santo não é alheio a esta transmissão. É ele que vivifica a igreja e leva, como diz Jesus no Evangelho, a igreja à verdade plena. Quando vier o Espírito da verdade, o Espírito paráclito, diz Jesus, ele vos conduzirá à verdade plena. Então, a verdade já foi revelada, que é Cristo Jesus. Ele é o caminho, verdade e vida. Não há outra verdade além de Cristo Jesus. Mas a igreja, como está no mundo, está no tempo, ela vai cada vez mais, por assim dizer, está chamada a aprofundar o mistério de Cristo. Conhecer mais e melhor esse mistério de Cristo Jesus. Por meio do serviço da igreja e destinada à salvação de todos os homens. Então, a tradição é essa transmissão, a autotransmissão da palavra de Deus, palavra que é uma palavra salvífica, destinada à nossa salvação, por ministério da igreja, que tem o dever de transmitir a verdade revelada. É um direito, o Conselho Vaticano II vai dizer que é um direito congênito da igreja anunciar o depósito da fé, conservar e anunciar essa fé. Ela tem essa função, tem esse ministério que recebeu de Cristo Jesus. Então, tradição como essa autotransmissão da palavra de Deus, sem interrupção, no Espírito Santo, por mediação da igreja e que está destinada à salvação de todos os homens. Portanto, seu objeto é a própria palavra de Deus. O que se transmite, em definitivas contas, é a palavra de Deus. claro que nós temos também a palavra escrita, a Sagrada Escritura, que é fruto também da Sagrada Tradição, sobretudo da tradição dos apóstolos, digamos assim, da pregação dos apóstolos. Mas é a palavra que é transmitida através de ensino, então, catequese, as homilias, as pregações sagradas, os escritos dogmáticos da igreja. Mas também essa tradição é transmitida através de instituições. por exemplo, a quaresma é uma instituição, os ritos, por exemplo, do batismo, o culto eucarístico, enfim, são modos de realização dessa transmissão. Ok? Então, podemos entender justamente isso, tradição. De fato, no português, nós distinguimos as palavras tradição e transmissão. No grego, é uma só palavra, apódosis, que significa tanto tradição, seja aquilo que já é tradicional, que já está estabelecido, aquilo que já está comprovado, ou seja, que já está transmitido e, portanto, recebido com uma grande aceitação, mas também no grego, apódosis, significa transmissão. Poderíamos dizer que tradição tem um significado ativo, que é a transmissão, e um significado também passivo, tradição, ou seja, quando essa transmissão ela é recebida, ela é acolhida num grupo, numa sociedade, etc., num povo, etc. Ok, então, essa tradição também tem um sujeito e monumentos, um monumento é algo que nos faz perceber a tradição de um modo muito privilegiado. Ok? Então, lugares privilegiados onde se realizam esta tradição da igreja. Então, o sujeito da transmissão da igreja, se o objeto é a palavra de Deus, o sujeito da transmissão da tradição é primariamente uma tarefa de toda a igreja. em outras palavras, quem transmite, quem é o sujeito transmissor, ou seja, o que comunica essa tradição é função de toda a igreja. Pastores e fiéis são sujeitos da transmissão. Agora, o Espírito Santo, como nós vimos na definição anterior, ele é o sujeito transcendente da tradição, porque o Espírito Santo ele não é alheio a essa comunicação da verdade revelada. Ele é o grande protagonista nessa ação. É ele que vai guiando os rumos da igreja e muitas vezes Deus também permite momentos de purificação, momentos de sofrimento, de confusão, faz parte também do plano amoroso de Deus para a sua igreja há momentos de confusão, de purificação, que parece que não sabemos onde está a verdade. Então, um padre diz uma coisa, o outro diz outra, um bispo diz outra coisa e depois contradiz o outro. Uma grande confusão. São momentos de purificação que nós devemos com humildade rezar, pedir a luz e a assistência do Espírito Santo. É ele que atualiza e interioriza o que foi dito e feito por Jesus. Jesus diz no Evangelho Ele vos transmitirá aquilo que é meu e o que é meu é do Pai. Tudo que eu ouvi do Pai eu vos comuniquei de Jesus. Vos transmitir aquilo que eu escutei do meu Pai. E aquilo que o Espírito recebeu de Jesus é isso que ele nos comunica. Agora, os primeiros sujeitos foram os apóstolos. O sujeito, digamos assim, historicamente falando, porque eles foram os que receberam em primeiro lugar através não somente do ensino de Jesus, mas também desse convívio com Jesus, desse permanecer com Jesus. Eles foram também recebendo digamos essa tradição com T maiúsculo pelo contato com o Senhor as suas palavras, os seus gestos. Isso daí Jesus também estava comunicando. É interessante no Catecismo da Igreja Católica, quando fala dos mistérios da fé, ali na primeira parte do Catecismo, quando vai falar dos mistérios da vida pública de Jesus, ele fala que toda a vida de Jesus é mistério de salvação. Não somente a crucifixão, morte e ressurreição, é claro que o trido pascal é o cume da nossa salvação, mas toda a vida de Cristo é mistério de salvação, ou seja, Jesus nos estava salvando em Belém, quando ele nasce, Jesus nos estava salvando os seus 30 anos oculto em Nazaré, Jesus nos estava salvando quando curava enfermos, quando pregava o reino de Deus, quando perdoava pecados, em todo momento, em cada gesto, Jesus estava realizando a nossa salvação. E os apóstolos conviveram com Jesus, receberam sua doutrina e os gestos, o seu exemplo de vida, tiveram essa intimidade com o Senhor. Portanto, eles foram os primeiros sujeitos, no sentido histórico, que receberam a palavra, aquilo que São João diz na sua primeira carta. O que nós vimos desde o início, o que nós contemplamos, o que as nossas mãos tocaram, os nossos ouvidos escutaram, do verbo da vida, isso nós vos transmitimos. Maravilhosa essa frase de São João na sua primeira carta. Ou seja, não só o que escutou pelo ensino, que também é importante, escutaram o verbo da vida, mas aquilo, o que eles tocaram do verbo da vida, o que eles viram do verbo da vida que se manifestou nos últimos tempos. Então, toda a vida de Jesus, todos os seus gestos, são mistérios de salvação. E os apóstolos foram os primeiros depositários dessa tradição, perdão, desta revelação. Que transmitindo o que eles mesmos tinham recebido, exortam os fiéis a guardar fielmente as tradições recebidas de viva voz ou por escrito e a combater pela fé transmitida de uma vez por todas as doutrinas contrárias à fé cristã. São Paulo, por exemplo, quando ele fala da Eucaristia, ele diz, olha, eu vos transmiti aquilo que eu mesmo recebi, ou seja, Cristo Jesus na noite em que for entregue ele tomou o pão, deu graças, etc., disse, tomai, comei, tomai, bebei. Então, eles mesmos são conscientes que eles receberam isso daí. O próprio São Paulo, na carta aos Gálatas, ele fala, olha, o evangelho que eu vos transmiti não o recebi por mediação humana, mas por revelação de Jesus Cristo. Palavras fortíssimas, né, de Paulo. Ele tinha essa consciência de ser depositário da revelação de modo privilegiado. Então, os apóstolos, eles tiveram essa missão única na igreja de ser esse elo principal da transmissão da verdade revelada. E eles pediam aos fiéis que permanecessem fiéis também, né, aos crentes em Cristo que permanecessem fiéis às tradições que os apóstolos ensinaram às comunidades. São Paulo mesmo aos gálatas, ele vai dizer, olha, se um anjo do céu ou eu mesmo vos ensinar algo diferente daquilo que eu vos ensinei, que seja anátema, seja excomungado. Então, eles são conscientes de que aquilo que eles transmitiram aos fiéis é palavra de Deus e, portanto, os fiéis devem permanecer unânimes naquele ensino e naquelas instituições, naqueles costumes transmitidos pelos apóstolos. E evitar todo tipo de doutrina contrária àquilo que a igreja ensina. Vejam, isso não é só do tempo dos apóstolos, né? Código de Direito Canônico, quando fala do munos de ensinar a igreja, pede a todos os fiéis e quando o Código de Direito fala de fiéis, fiéis são todos os batizados, portanto, está falando também para bispos, para padres, para diáconos, não só para os fiéis leicos, né? Está dizendo para que todos permaneçam fiéis à doutrina da igreja e evitem todas as doutrinas contrárias ao seu ensinamento. Então, o sujeito, os apóstolos como sujeitos privilegiados. Agora, lembrando, toda a igreja é sujeito, é depositária dessa tradição, ok? Toda a igreja é depositária porque toda ela recebeu a verdade de Deus, né? Toda ela recebeu essa verdade de Deus, né? Bem, agora, isso aqui é sobre o sujeito da tradição. E sobre os monumentos? A tradição, ela se torna presente sobre a forma de tradições e de testemunhos eclesiásticos, litúrgicos e teológicos, chamados comumente de monumentos da tradição, ou seja, expressões concretas pelas quais a tradição pode ser compreendida. Ok? Então, quando nós falamos de monumento, estamos falando de expressões concretas, que nos faz, por assim dizer, tocar a tradição, sentir, perceber. Ser humano, nós somos uma unidade de corpo e alma, portanto, precisamos do corpo também para conhecer as coisas, né? Nós conhecemos através dos sentidos, a visão, a audição, né? E, portanto, esses monumentos nos ajudam a perceber de maneira concreta a sagrada tradição. Por exemplo, nós temos grandes tradições teológicas na igreja, né? Pensem, por exemplo, a tradição teológica tomista, o tomismo, Santo Tomás de Aquino, né? A escola franciscana, a escola agostiniana, são também monumentos dessa tradição, né? A escolástica, a patrística, é um monumento da tradição, né? Quando nós estudamos, fazemos estudos patrísticos, pois ali estamos entrando em contato com grandes monumentos da tradição, né? As grandes escolas de espiritualidade, a escola carmelita, Santa Tereza de Jesus, Santa Tereza de Lisier, São João da Cruz, né? A escola francesa de espiritualidade, São Francisco de Sales, né? Ou seja, são grandes monumentos, né? São grandes tradições, onde ali nós podemos perceber quase de uma maneira sensível a tradição dessa divina revelação, né? Agora, entre os meios e testemunhas da tradição, a liturgia ocupa um lugar privilegiado, porque, enquanto se expressa em obras e em palavras, é o centro e modelo de transmissão. Nos primeiros séculos, a igreja tinha muito cuidado com a sua, o seu, digamos, os mistérios, que ela chamava de mistérios, né? Os sete mistérios, sete sacramentos, né? E, portanto, por causa daquela disciplina arcane, uma espécie de disciplina do arcano, ou seja, dos mistérios profundos, a igreja tinha um certo sigilo, uma certa reserva, não era um secretismo, mas era algo que a igreja tratava com grande cuidado, essa disciplina arcane, e, portanto, não se colocava por escrito os sagrados ritos. Por isso, nos primeiros séculos, é raro que nós tenhamos textos que descrevam a liturgia dos primeiros séculos, né? São pouquíssimos textos que nós temos e, às vezes, de regiões muito localizadas, não dá para ter um panorama de como era a liturgia num todo da igreja, né? Temos, por exemplo, a Didaquê, dos apóstolos, um texto do século segundo, que fala um pouquinho da liturgia, temos a Traditio Apostólica, né? O livro da tradição apostólica, que é ali do século terceiro, parte também do século quarto, né? Temos também, por exemplo, as Constituições Apostólicas, no século quarto, então, ou seja, temos pouquíssimos, porque a igreja tratava com muita reserva. Os ritos litúrgicos se aprendiam na antiguidade por tradição oral, né? Então, por exemplo, um bispo, quando ia ordenar, um outro bispo da sua região, ele ensinava como era a anáfora, a oração eucarística, e o bispo, ele aprendia de cor, como realizar o batismo, como celebrar eucaristia, hoje em dia, muitas pessoas falam da improvisação litúrgica dos primeiros séculos. Não era bem uma improvisação. Eles memorizavam, e o homem antigo, ele tinha grande capacidade de memorização. Eles estavam acostumados a memorizar. Muitas vezes, por exemplo, quando os filósofos antigos, os padres da igreja citam, autores antigos ou outros padres, ou citam a escritura, estão citando de cor, porque eles tinham esse hábito de memorizar muitas coisas com frequência, e tinham a memória muito bem desenvolvida. Então, se aprendiam os ritos de cor, de memória, e, nesse sentido, não era bem uma improvisação. havia uma tradição que o bispo recebia do seu antecessor, e depois ele transmitiria depois isso, esse mesmo rito, ao seu sucessor. Temos um exemplo disso, na metade do século II, São Policarpo de Esmirna, ele vai a Roma para discutir com o Papa Aniceto, sobre a data da Páscoa, porque Policarpo era de tradição asiática, ali da Ásia menor, hoje, atual Turquia, e eles tinham um costume diferente de celebrar a data da Páscoa em comparação, por exemplo, com Roma, outras igrejas, Alexandria, etc. Então, São Policarpo de Esmirna, ele vai até Roma para conversar com o Papa Aniceto para explicar por que os asiáticos celebram a Páscoa com um rito diferente do que celebrava, por exemplo, a Igreja Romana e outras igrejas. E ao final dessa estada de Policarpo em Roma para discutir com o Papa Aniceto, os dois mantiveram as suas tradições. Por exemplo, Policarpo, ele dizia, olha, essa foi a tradição que nós aprendemos de São João, o apóstolo amado do Senhor. e o Papa Aniceto disse para Policarpo, olha, eu devo manter-me firme na tradição que eu recebi dos meus antecessores. Então, cada um manteve a sua própria tradição litúrgica e os dois se despediram em paz. Diz ali Eusébio de Cesareia na história eclesiástica, que é a primeira história da Igreja, escrito de Eusébio de Cesareia, ele diz que tanto foi a caridade entre o Papa Aniceto e São Policarpo que o Papa Aniceto cedeu a presidência da liturgia, da missa, da Eucaristia a Policarpo, permitiu que Policarpo presidisse a Eucaristia. Ainda hoje, nós temos essa tradição quando um bispo vai a outra diocese, é sempre o bispo do lugar que preside, mas, como um gesto de caridade, de reconhecimento da santidade, da amizade com Policarpo, o Papa Aniceto cedeu a Policarpo a presidência da celebração. Então, vejam, cada um deles manteve a sua tradição, a tradição litúrgica. a liturgia é um grande monumento para conhecermos a tradição. No caso, por exemplo, esse exemplo que acabei de citar para vocês é a tradição da liturgia da data da Páscoa, que ainda hoje tem bastante polêmica em volta desse tema, porque as igrejas, sobretudo as igrejas orientais e com a igreja latina, nem sempre coincide no mesmo modo de celebrar e no mesmo tempo de celebrar a data da Páscoa. o cálculo é feito de modo diverso de acordo com as tradições de cada igreja. Então, a liturgia ocupa esse lugar privilegiado porque, enquanto se expressa em obras e palavras, é o centro e modelo de transmissão. Porque a liturgia não é só um ensino claro que tem a parte também de das cálica na liturgia, sobretudo na homilia, onde o sacerdote, o diácono, eles vão explicar, ensinar a doutrina, interpretar as sagradas escrituras com a autoridade apostólica. Por isso, a homilia só é reservada ao clero, porque é um ato de ensino com a autoridade apostólica. Por isso, ao longo de todos os séculos jamais, a igreja permitiu que a homilia fosse feita por leigos, porque se trata de uma atividade apostólica, um ensino apostólico. É um ensino sagrado a homilia. Tem uma parte de das cálica, a liturgia, por exemplo, da missa e as outras liturgias. Mas não é só ensino, é também obras. Então, como se realiza, por exemplo, o rito do batismo na liturgia bizantina? São ações. como se realiza uma exéquia, por exemplo, na igreja copta ou, por exemplo, na igreja latina? São ações que manifestam essa tradição. e também palavras. No caso aqui, a liturgia, palavras de exortação, mas também de oração. Como nós rezamos, em certo sentido, como nos relacionamos com o nosso Criador e Redentor. Então, é também uma, digamos assim, a liturgia é um lugar muito completo de tradição, porque não é só doutrina, também é doutrina, mas é também ação e é também palavra. E por isso a liturgia tem gestos e tem momentos que na liturgia nós estamos de pé, tem momentos que estamos sentados, tem momentos que estamos ajoelhados, tem momentos, por exemplo, que o sacerdote vai até a cadeira, tem momentos que ele vai até o ambão, tem momentos que ele está ali junto ao altar, né? Todos esses gestos, esses movimentos não são ao acaso, mas estão manifestando também realidades espirituais, né? Estão nos transmitindo o conteúdo da nossa fé, né? A divina revelação também passa pela tradição litúrgica. Então, grande monumento. Não é o único, como eu disse, né? Se a gente para para pensar as grandes escolas teológicas, as grandes escolas de espiritualidade, as grandes escolas catequéticas, até mesmo a época patrística, são grandes monumentos da tradição cristã. O Catecismo da Igreja Católica, no número 75 e seguintes, ele aborda o tema da tradição. Olha só o que ele diz. Cristo Senhor, em quem toda a revelação do Deus Altíssimo se consuma, então, Cristo é a consumação da revelação, é a completude, a plenitude da revelação, é Cristo Jesus. Tendo cumprido e promulgado pessoalmente o Evangelho antes prometido pelos profetas, mandou aos apóstolos que o pregassem a todos, como fonte de toda verdade salutar e de toda disciplina de costumes, comunicando-lhes assim os dons divinos. impressionante. O catecismo é bastante sintético, ele sintetiza muito, condensa, mas quando nós estudamos, aprofundamos a teologia, lemos o catecismo, encontramos uma riqueza impressionante, de uma força e de uma riqueza sem igual. espiritual. Então, olha só o que ele diz. Jesus, primeiramente, de modo pessoal, ele pregou o Evangelho, ou seja, a mensagem de salvação, que foi pré-anunciado nos profetas. Mas agora, ele mandou os apóstolos para que pregassem a todos, como fonte de toda verdade salutária, disciplina de costumes. Então, verdade de salvação e também uma disciplina de costumes, ou seja, um modo de vida segundo o Evangelho. E nós, que somos cristãos, nós não podemos nos conformar com o mundo, nós estamos no mundo, mas não devemos viver como o mundo vive, porque nós somos cristãos, ou seja, recebemos de Cristo e dos apóstolos também o modo de viver. Leiam, por exemplo, a Apologia I de São Justino mártir. São Justino vai morrer no ano 167, ou seja, praticamente a mediados do século segundo. Todo o capítulo 15 da primeira Apologia de São Justino é uma explicação, ou seja, ele está demonstrando a verdade da fé através da vida cristã. É uma espécie de hino da santidade cristã, como um cristão vive no mundo. Temos também, por exemplo, a carta a Diogneto, que é um grande hino de como os cristãos vivem no mundo. estamos no mundo, mas não somos do mundo. Portanto, o nosso modo de pensar, de sentir e de agir deve estar em conformidade com aquilo que Jesus ensinou e que os apóstolos nos ensinaram e transmitiram. então, é um grande desafio que nós devemos não ah, eu vivo como eu quero, é assim, eu sou assim, ninguém me muda, né? Devemos pensar, ok, você é assim, mas você assim é também cristão e, portanto, você recebeu essa força do Espírito Santo para viver de acordo com o Evangelho. Então, é transmitido aos apóstolos não só a verdade salutar, importantíssima, mas também a vida cristã como um todo. e o catecismo ele continua dizendo, olha, a transmissão do Evangelho segundo a ordem do Senhor fez-se de duas maneiras, oralmente pelos apóstolos que na sua pregação oral, exemplos e instituições transmitiram aquilo que tinham recebido dos lábios, trato e obras de Cristo e o que tinham aprendido por inspiração do Espírito Santo. Então, muito da tradição que nós temos na igreja vem de tradição oral. Às vezes, o relato escrito vem séculos depois. Por exemplo, a tradição da Assunção de Nossa Senhora é muito antiga, por exemplo, a festa da dormição de Nossa Senhora. Pelo menos, ali já do século sexto e sétimo, já temos relatos da festa da dormição de Nossa Senhora. Temos alguns escritos apócrifos do século segundo, século terceiro, que falam da subida, da Assunção de Maria. em alguns textos apócrifos do século segundo e século terceiro. Mas, era sobretudo, era transmitida a verdade da dormição de Nossa Senhora e a sua elevação ao céu de modo oral, através da oração, através da pregação, etc. Depois se colocava essa tradição por escrito. Temos alguns relatos posteriores dessa tradição. Ou também por escrito por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, escreveram a mensagem da salvação, que nós vimos nas aulas anteriores, quando nós falamos da inspiração das Sagradas Escrituras e falamos também da canonicidade das Escrituras. Como a Igreja foi discernindo ao longo dos primeiros séculos quais textos eram inspirados, ou seja, quais textos eram sagrados e quais não. Essa transmissão viva realizada no Espírito Santo denomina-se tradição. Olha só, a transmissão viva. A tradição não é um museu, não é algo petrificado, é uma transmissão, ela continua em ato hoje na pregação, na catequese, na celebração litúrgica, na evangelização, nas obras de penitência e de caridade da Igreja. Ali está também essa transmissão viva. da mensagem de salvação. Enquanto distinta da Sagrada Escritura, embora estreitamente a ela ligada pela tradição, a Igreja na sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela é e tudo em que ela acredita. ou seja, a Igreja transmite o que ela é, a sua vida, através dessa doutrina, da sua vida, o culto e também o que ela crê. Afirmações dos santos padres testemunham a presença vivificadora dessa tradição, cujas riquezas entram na prática e na vida da Igreja crente e orante. Então, a Igreja ela crê e ora e ela ora porque crê e a oração alimenta a sua fé. Então, poderíamos dizer que é um círculo virtuoso. Vem a fé, eu creio e, portanto, eu oro de acordo com aquilo que eu creio e, ao mesmo tempo, a oração nos leva a uma compreensão maior pois da nossa fé. Para explicar esse aspecto da tradição, eu gostaria de citar um exemplo, deixei também o livrinho em PDF, esse livro é bastante curto na plataforma, mas se encontra facilmente na internet, que é o livro O Comunitório de São Vicente de Lérins, de Leran, que é uma ilha no Mediterrâneo francês. aqui mostro para vocês uma foto atual da ilha de Leran, no Mediterrâneo francês. Ali, no início do século quinto, então, entre os anos 420-440, morou nesse mosteiro, foi presbítero desse mosteiro Vicente. Vicente, ele nos deixou uma obrinha muito curta, a leitura completa dessa obra dura meia hora e 45 minutos no máximo, você consegue ler esta obra por completo, que é uma grande joia da Antiguidade Cristã, que é o livro do Comunitório. O livro do Comunitório, o título Comunitório, é difícil de traduzir ao português, por isso, muitas traduções deixam assim a palavra, Comunitório. O Comunitório era um gênero literário na Antiguidade Cristã, que era uma espécie de memorando doutrinal, era uma espécie de compêndio doutrinal. Antes do cristianismo, a palavra Comunitório, no vocabulário latino, era usado como uma espécie de memorando oficial. Então, imagine que eu sou chefe de um exército e vou mandar uma carta a algum subordinado com algumas ordens. Normalmente, com a carta se colocava uma espécie de bilhete, uma espécie de memorando com algumas, por assim dizer com algumas ordens práticas, com algumas orientações práticas que o subordinado devia cumprir. Esse era o sentido de comunitório na Antiguidade pagã romana. Era um gênero literário muito usado sobretudo pelo exército romano na relação entre um general, por exemplo, e os seus inferiores. No cristianismo, essa palavra, sobretudo a partir do século quarto, vai ser modificada um pouco. O comunitório é uma espécie, sim, é um memorando prático, continua ainda essa valência de uma espécie de bilhete, por isso ele normalmente é bastante breve, uma espécie de bilhete prático, mas também, por assim dizer, perentório, ou seja, obrigatório, se deve cumprir, deve, é quase como um manual de instruções, práticas. Então, se eu quero montar bem um objeto, e eu não sou esperto na montagem daquele objeto, tem que ler o manual de instruções, uma espécie de manual que eu devo seguir, que eu devo realizar. Então, comunitório mantém esse sentido de obrigatoriedade, só que na linguagem cristã, o gênero literário comunitório é um memorando prático, mas relativo à doutrina cristã. É uma espécie de manual prático da doutrina cristã. Poderia simplificar um pouquinho o que é um comunitório, só para que vocês entendam um pouco a origem dessa palavra e como ela derivou depois no vocabulário cristão, sobretudo no século quarto e no século quinto. São Vicente escreve esse comunitório, uma espécie de compêndio doutrinal, manual prático da doutrina cristã. Ele escreve no ano 434, ou seja, três anos depois do concílio de Éfeso. Ele mesmo diz no prólogo que ele escreve esse livro três anos depois do concílio de Éfeso. Qual é o intuito de São Vicente de Lérins ao escrever esta obra? São Vicente no prólogo, depois vocês vão ler o texto completo, é uma leitura obrigatória, ele no prólogo vai dizer, ele se pergunta como um cristão católico pode discernir, são essas suas palavras, a verdade católica da perversidade herética, são essas as suas palavras. Como discernir quando uma opinião é católica ou é herética em outras palavras? E ele diz que ele consultou todas as pessoas sábias que ele conhecia na sua época, ele consultou pessoas muito sábias e ele fez uma investigação, ou seja, um estudo, para tentar estabelecer alguns critérios práticos de discernimento doutrinal. pessoal. Então, lá no comunitório, bem no comecinho mesmo, ele fala, bom, depois de eu ter consultado a pessoa sábias, e depois de ter estudado a fundo os padres da igreja, eu ofereço aqui, nesta minha obra, ele fala uma via regulares, uma via regulares, ou seja, um caminho regular, mas regular no sentido de regra, ou seja, quase regra. Em outros sentidos, poderíamos dizer que São Vicente está nos dando um método, porque a via, o caminho, é um método. A palavra método no grego significa com um caminho, com uma via, tem a mesma raiz da palavra via no latim. Então, ele nos deixa um método de discernimento doutrinal. São Vicente nos vai deixar, então, um método de discernimento doutrinal. E, nessa obra, esse método tem três fases, tem três passagens. Na minha obra de mestrado, no Instituto Patrístico Agostiniano de Roma, eu abordei, eu aprofundei o método de São Vicente de Lérins no comunitório. É uma espécie de discurso do método, só que não um método para conhecer qualquer tipo de verdade, mas para conhecer a verdade da nossa fé. Muito interessante. A primeira fase do método, ele coloca que o primeiro degrau, a base, é as sagradas escrituras. Então, ou seja, quando surge uma opinião, então, na época de São Vicente, se estava discutindo, bom, o nestorianismo, né, se Maria era mãe de Deus, ou mãe de Cristo, etc. mas ali no ambiente latino, mais do que o nestorianismo, era forte o pelagianismo. Então, Pelágio, ele negava, por exemplo, o pecado original, ele dizia que o homem pode, por si mesmo, não pecar, com as suas próprias forças, ele pode não pecar, o tema da impecância em Pelágio, e, portanto, ele negava a necessidade do batismo de crianças, porque se não tem pecado, se o pecado de Adão foi só um mau exemplo, etc., que nos induz a pecar por mau exemplo, mas não é um pecado de natureza, o pecado original, então, portanto, não tem necessidade, a graça para Pelágio é uma espécie de ajuda externa, é uma, é um empurrão, por assim dizer, mas o ser humano pode, por si mesmo, chegar à salvação, chegar à santidade, né, essa é o centro, o cerne da heresia pelagiana, né, então, estava em voga a heresia de Pelágio, contra a qual Santo Agostinho tinha combatido muito, né, São Vicente, por exemplo, imagine, surge essa opinião, o ser humano se salva por si mesmo ou ele precisa da graça, né, então, qual é a primeira fase do método de discernimento doutrinal? As escrituras, o que que as escrituras falam sobre a graça, sobre a salvação? Tem muito já, sobretudo em São Paulo, né, que ele fala, o mesmo Jesus, sem mim nada podeis fazer, né, que tudo é graça de Deus, quem salva é a graça, etc, né, então, tem textos nas Sagradas Escrituras que já nos demonstram que o pelagianismo, pois, está bem equivocado, né, só que, é interessante, São Vicente, no livrinho do comunitório, ele mesmo vai, tentar falsificar o primeiro critério, ou seja, colocá-lo em crise para tentar chegar a uma última ratio, né, uma última, uma última instância de pensamento, ou seja, levar o seu método às últimas consequências, e é interessante, porque nesse ponto, São Vicente de Lerens, ele é muito moderno, né, quem, por exemplo, estudou um pouquinho de Karl Popper, um filósofo moderno, ele diz, um filósofo da ciência, sobretudo, né, que a verdade das ciências, ela vem pelo critério de falsificação, ou seja, quando uma teoria científica, ela, 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 digamos, ela se torna um paradigma, né, um critério de verdade, ela não deve estar de tal modo fechado que não possa depois ter objeções contra elas de modo que possa desenvolver a ciência, né, então, então, Karl Popper, ele vai dizer, porque a ciência, ela sempre progride, ela sempre está num processo de desenvolvimento, né, então, quando existe um paradigma científico, que explica tudo, que é infalível em tudo, significa que esse paradigma não é científico, né, porque o que é científico é falsificável, você pode objetar de maneira que se desenvolva em conhecimentos ulteriores, né, certo sentido, São Vicente de Lerens faz algo parecido, ele vai tentar colocar em crise esse primeiro critério, não assim simplesmente com uma teoria que ele tirou da própria cabeça, mas um fato da experiência, ele fala assim, olha, as sagradas escrituras é a base e o fundamento da verdade da nossa fé, mas os hereges usam também da escritura para argumentar as suas heresias, né, Hário, por exemplo, usava muito daquele texto de Provérbios 8.22, né, que dizia, falava da sabedoria criadora, criada e criadora, né, dizia, Deus me criou no princípio em vista das suas obras, né, então, Hário dizia, tá vendo? O filho é criatura, Deus me criou no princípio em vista das suas obras, é, o verbo, o filho, ele é criatura e ao mesmo tempo ele é criador, né, para Hário, é uma criatura que cria, né, dizia Hário, usava as escrituras, ou, por exemplo, quando Jesus diz, o pai é maior do que eu, né, Hário usava esses textos, e os arianos usavam muito esses textos, né, depois Santo Atanásio e outros padres da igreja vão explicar em que sentido o filho é menor do que o pai, ele é menor enquanto o verbo encarnado, enquanto que assumiu a nossa humildade, né, então, por isso o filho é menor, mas enquanto Deus, ele é consubstancial ao pai, ele é o mesmo Deus, é um só Deus, né, então ele não é inferior ao pai, e a mesma coisa, diga-se, do Espírito Santo, né, enfim, ou seja, os hereges também usam a Sagrada Escritura para raciocinar, para argumentar as suas heresias, portanto, embora a Sagrada Escritura seja fundamental para a compreensão da fé, da doutrina, é insuficiente a Sagrada Escritura, né, isso aqui é interessante, as Sagradas Escrituras são insuficientes, são importantíssimas, imprescindíveis, né, mas não é critério suficiente para encontrar a verdade da nossa fé, se necessita um segundo passo, uma segunda fase do método de São Vicente de Lérins, que é acudir à tradição, então se a primeira fase nós temos em consideração as Sagradas Escrituras, na segunda fase São Vicente nos ensina que nós devemos acudir à tradição e ver se essa opinião que surgiu tem respaldo, tem apoio na tradição, e na tradição São Vicente de Lérins vai falar de três aspectos, vai falar da Antiguidade, então aquela opinião está embasada em uma tradição antiga, e aqui é interessante que também São Vicente coloca à prova o critério da Antiguidade, a Antiguidade é algo da tradição, mas também é insuficiente, e ele cita o exemplo da tradição do rebatismo, que se fazia no norte da África na sua época, então, sobretudo as igrejas donatistas, as igrejas que não estavam em comunhão com Roma, tinham muito a prática de rebatizar quem viesse de outra denominação cristã, e eles rebatizavam. E essa prática, essa tradição, foi iniciada por dois grandes santos antigos na igreja, Santo Agripino de Cartago e São Cipriano de Cartago, o grande São Cipriano de Cartago, o bispo de Cartago, ali a mediados do século III, Santo Agripino, ainda um pouco mais antigo de São Cipriano. Então, olha só, embora seja uma tradição antiga, o rebatismo, nem por isso ela é verdadeiramente católica, ou seja, também a Antiguidade é algo insuficiente dentro da tradição. Estamos ainda dentro dessa segunda fase. Então, além da Antiguidade, Vicente diz, olha, é católico, além da Antiguidade, aquilo que também é universal, porque este é o nome católico. Católico significa universal. Então, por exemplo, o rebatismo, ele era praticado não em toda a igreja, não era universal, não era católico, mas era só do norte da África, era algo particular, portanto, não é critério, é suficiente para identificar a verdade no rebatismo. Alguém que venha dizer, não, mas, olha só, houve prática do rebatismo nos primeiros séculos, já lá, pelo menos, a inícios do século terceiro, ok? Mas em um lugar geográfico muito concreto, não no universal. A igreja universal, muito pelo contrário, a igreja católica, rechaçava o rebatismo. Desde a época, já mesmo na época de São Cipriano, São Cipriano debateu muito com o Papa Santo Estevão por causa do rebatismo. Então, o Papa Estevão era totalmente contrário a rebatizar, e São Cipriano teimava, e que teimava, que tinha que rebatizar. E nunca se colocaram de acordo. Depois, ambos, tanto o Papa quanto São Cipriano, foram martirizados, e acabou aí a polêmica, acabou com a morte deles. Mas a tradição, aquela tradição antiga, perdurou nos séculos. Então, nem a antiguidade é suficiente, nem a universalidade é suficiente. Dentro dessa segunda fase, então, tem uma terceira subfase, que é o consenso da igreja. Sobretudo, o consenso obtido em um concílio ecumênico, em um concílio geral. Então, quando nós não encontramos nada na escritura sobre determinada opinião teológica, quando não encontramos nada na antiguidade, nada na universalidade, tenha sido crido e praticado em toda a igreja, em todas as partes, nós temos que ver se tem, por exemplo, algum decreto, alguma ata, algum cânon, de algum concílio, sobretudo concílio ecumênico, concílio geral, ou pelo menos um concílio regional, de uma grande região, que, em base àquela opinião teológica, que dê sustento para aquela opinião. E aí também, outra vez mais, São Vicente, nessa obra, ele vai tentar colocar também em xeque, em crise, essa segunda fase do aspecto da tradição, enquanto que antiguidade, enquanto que universalidade, enquanto que também consenso conciliar, ou sinodal, se vocês quiserem. ele, então, coloca uma terceira e última fase para discernir a verdade católica da heresia e Vicente vai falar, olha, uma vez que o fiel não encontrou nada em nenhum desses lugares, o que ele deve fazer? Ele deve reunir a opinião dos santos padres, dos grandes doutores da igreja e confrontar a opinião dos grandes mestres e doutores da igreja nesse determinado tema. Então, imagine, estamos vendo o tema da graça, o tema pelagiano, por exemplo. A graça é só uma ajuda externa ou a graça é uma transformação interna que santifica verdadeiramente, que justifica verdadeiramente, que nos faz filhos no filho verdadeiramente. Então, o que fazer se eu não encontrei nada até agora, nem na escritura, nem na tradição? Olha só, essa terceira frase é um desdobramento da primeira e da segunda fase. Ele fala que se deve reunir a opinião, os escritos, dos grandes mestres e doutores da igreja, sobretudo os padres da igreja, mas aqui nós podemos estender aos grandes doutores medievais, Santo Tomás de Aquino, São Boaventura, Duns Escoto, Alexandre de Ales, Santo Alberto Magno, os grandes doutores do Renascimento, mesmo São Francisco de Salles, São João da Cruz, Santo Afonso Maria de Ligório, sejam os grandes mestres de todos os tempos e ver o que eles nos ensinaram sobre a graça, o que eles nos ensinaram sobre o pecado original e confrontar. E nesse, por assim dizer, nesse sínodo virtual, onde nós colocamos ali para falar, para debater todos os grandes padres e doutores da igreja, o fiel vai discernindo aquela opinião. E de fato, veja, essas são as três fases do método vicentino, do método de São Vicente, de Lérings. Mas é algo que a igreja sempre tem feito ao longo dos séculos. Quando surgia uma opinião, de fato, São Vicente recolhe a tradição do debate teológico, ele ensina, é muito interessante essa obra, porque ele está ensinando como é o debate teológico na igreja. Qual é a tradição? Como a igreja discerne a verdade revelada? Estamos falando da revelação. e ele vai dizer então que é justamente isso, estudando as Sagradas Escrituras, conhecendo e aprofundando a tradição naquilo que nós recebemos dos antigos, naquilo que é crido de modo universal em todos os lugares e também aquilo que nós recebemos nos concílios ecumênicos e também o que nós recebemos na tradição magisterial dos grandes mestres da igreja. E o método de Vicente em certo sentido nos coloca como um elo de continuidade dentro dessa tradição. Porque olha só, vamos lá, se você estudante de teologia imagina, surge aí uma opinião teológica qualquer, não sei, dos nossos dias tem muitas opiniões teológicas que ainda a igreja não se pronunciou, mas, sei lá, pense em alguma opinião teológica que está aí na pauta do dia no nosso tempo. Se você estuda, medita as Sagradas Escrituras sobre esse tema, se você investiga a tradição da igreja, estudando os antigos, vendo, estudando os concílios ecumênicos, estudando os concílios regionais, os sínodos da igreja antiga, e depois você reunindo a opinião dos santos doutores da igreja, você, na verdade, está fazendo uma verdadeira teologia, e eu diria mais do que teologia, você está mergulhando na tradição cristã e está sendo protagonista do desenvolvimento da doutrina cristã, mas sempre em linha com as Sagradas Escrituras e com a Sagrada Tradição da igreja. Não é que eu nasci do zero, nasci do nada, eu vim por geração espontânea e de repente eu tive aqui uma iluminação minha que eu não li em ninguém, não encontrei em lugar nenhum, é algo totalmente original que veio da minha cabeça, como Minerva nasceu da cabeça de Júpiter, nasceu assim já adulta da cabeça de Júpiter, então essa ideia aqui para mim surgiu como Minerva da cabeça de Júpiter, pois ou seja, você está longe da tradição cristã, do que é realmente não só ser um teólogo de verdade, mas também ser um continuador, um desenvolvedor da doutrina cristã. Tem um capítulo no comunitório que vocês vão ler, que é o capítulo 23, que é um dos capítulos mais comentados de São Vicente, onde ele se pergunta, bom, haverá desenvolvimento então da doutrina cristã? Cabe algum tipo de desenvolvimento? Visto que nós devemos permanecer fiéis à escritura, fiéis à tradição, interpretá-la sempre no mesmo sentido que os antigos nos ensinaram? Haverá algum desenvolvimento então? E ele responde que sim e muito grande, ele diz, capítulo 23, depois vocês vão ler no comunitório, vão ler o comunitório completo, mas já adianto algo assim, do capítulo 23. E ele vai explicar qual é o modo que se desenvolve a doutrina cristã? E ele cita dois exemplos que são muito significativos. O primeiro exemplo é de uma criança. A criança ela ainda não é um adulto e ela não tem tudo que um adulto tem, por exemplo, desenvolvimento do corpo, dos órgãos, da musculatura, dos ossos, etc. mas a criança é, ou melhor, o adulto é a mesma coisa, a mesma pessoa daquela criança do passado. Não houve uma mutação, uma metamorfose, ou seja, o desenvolvimento da doutrina cristã não sofre uma metamorfose, ou seja, era uma criança e depois virou um rinoceronte, sei lá, era uma criança e depois virou uma girafa. Isso daí é algo monstruoso, vai dizer São Vicente de Lérings, é uma criação de um monstro, um Frankenstein. Você criou outra coisa, mas já não é mais aquela mesma criança, ou seja, eu agora como adulto, eu sou, digamos, aquilo que eu fui, mas é claro que aquilo que eu fui não estava desenvolvido em sentido pleno, mas em mim, no meu DNA, e hoje pelos estudos genéticos, que estão muito avançados, nós sabemos que já no embrião humano já estão todas as informações, até mesmo a gente consegue perceber doenças que ele vai ter na velhice, estudando o DNA daquele embrião, futuras doenças que ele pode desenvolver na velhice, ou seja, já está ali no embrião, já está todo o ser adulto, já está aquele idoso, aquela pessoa madura, já está tudo ali, então, ou seja, mas é claro que está, mas está virtualmente, ok? Está virtualmente, não está desenvolvido na criança, a criança depois vai desenvolvendo, assim como ela desenvolve a fala, ela vai desenvolvendo a musculatura, vai desenvolvendo habilidades, assim também a doutrina cristã, permanecendo a mesma, vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai ganhando esse corpo, por assim dizer. Segundo exemplo citado por São Vicente de Lérins, é o exemplo da semente. Então, se você tem uma semente, por exemplo, de laranja ou de limão, é claro que ali ainda você não tem um limoeiro, ainda você não tem ali um pé de laranja, você tem uma semente, mas na semente você tem toda a certeza de que se você planta uma semente de limão, não vai nascer um pé de laranja, não vai nascer um abacateiro, eu garanto para você que vai nascer um pé de limão, dessa semente de limão. então, ou seja, a doutrina ela permanece a mesma, a revelação, o conteúdo da nossa fé, o depósito da fé permanece sempre o mesmo, mas está chamado a crescer e a desenvolver na compreensão, na nossa compreensão, ou seja, o que cresce é o modo como nós compreendemos o mistério que nos ultrapassa, é muito maior do que a nossa mente, é muito maior do que a nossa compreensão, então, o mistério da fé nos ultrapassa, ok? Então, nós, ou seja, a doutrina cristã, portanto, quando nós falamos da tradição, nos ajuda muito relembrar esse método investigativo de Vicente de Lerens, não é algo novo que ele inventou, ele mesmo fala que ele recolheu das suas leituras e recolheu das suas consultas a pessoas muito sábias na sua época e de fato a igreja, por exemplo, se você vê algumas encíclicas papais, mesmo encíclicas do Papa São João Paulo II ele faz muito isso, então, por exemplo, ele vai escrever uma encíclica sobre a família, o que ele faz? Ele pega a primeira parte bíblica, o que o Antigo Testamento fala sobre a família, o que Cristo fala sobre a família, sobre a união de marido e mulher, o que São Paulo fala sobre marido e mulher, os filhos, etc., o cuidado da casa, etc., então, tem a parte bíblica, fundamentação bíblica, depois, o Papa João Paulo II, por exemplo, vai falar o que a tradição da igreja falou sobre a família, ah, Santo Agostinho falou tal, Santo Tomás de Aquino falou tal, o concílio de quarto de Latrão falou tal, concílio de Trento, Vaticano I, Vaticano II, tal, 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 né? Vai trazendo um pouco da parte da tradição da igreja e depois, finalmente, o Papa vem com as suas próprias conclusões, né? Então, peguem, por exemplo, uma encíclica qualquer, né? De São João Paulo II, tem a Munifientíssimos Deus do Papa Pio XII, segue muito bem essa estrutura que fala da Assunção de Nossa Senhora, então, uma parte bíblica, uma parte patrística e medieval, os grandes doutores, né? Depois, os doutores mais contemporâneos e depois, a argumentação do Papa Pio XII, né? Não é um método só de Vicente de Lerens, é um método que a igreja tem usado ao longo dos séculos para discernir a verdade da fé, né? De uma mera opinião ou, inclusive, discernir de uma heresia, né? Quando surge uma opinião sobre algum tema dogmático, né? Olha só o que ele diz aqui no capítulo II, né? Posto que o cânon das escrituras é em si mais que suficientemente perfeito para tudo, olha só, ele vai colocar em xeque o primeiro critério, né? Que necessidade há de se acrescentar à autoridade da interpretação da igreja, aí ele vai explicar o motivo, precisamente porque a escritura, por causa da sua mesma sublimidade, porque aí a escritura nos ultrapassa, é algo muito maior do que a nossa inteligência, o nosso conhecimento, não é entendida por todos de modo idêntico e universal, né? Então, às vezes você pega dois exegetas, dois biblistas, o mesmo trecho da bíblia, eles estão, têm opiniões divergentes, né? Por quê? Porque as sagradas escrituras, como livro inspirado, livro sacro, ele nos ultrapassa a nossa compreensão, né? É algo sublime, portanto, é difícil, ela não transmite um sentido unívoco, o mesmo para todas as pessoas, né? Mas, ela fala de modo diversos a cada leitor, de acordo também com a sua vida espiritual, com os seus conhecimentos, com a sua fé, a escritura fala de um modo diverso com cada um, né? É como uma palavra viva que se comunica conosco. E não somente isso, aqui eu tirei o trecho porque ficaria muito longo, né? Mas, inclusive, os hereges usam também das sagradas escrituras para argumentar, né? Então, ele continua, é pois sumamente necessário, ante as múltiplas e arrevesadas tortuosidades do erro, que a interpretação dos profetas e dos apóstolos se faça seguindo a pauta do sentir católico. Na igreja católica, deve-se ter maior cuidado para manter aquilo em que se crê em todas as partes, sempre e por todos. Isto é, a verdadeira e própria, desculpe, isto é, é, verdadeira, não tem esse A aqui, é um erro de transcrição, isto é, verdadeira e propriamente católico, segundo a ideia de universalidade, ou seja, em todas as partes, que se encerra na mesma etimologia da palavra católico, significa universal, mas isto se conseguirá se nós seguimos a universalidade, a antiguidade e o consenso geral, ou seja, os três passos da sagrada tradição, universalidade, aquilo que foi crido em todas as partes, a antiguidade, aquilo que foi crido sempre, e o consenso geral, sobretudo de um concílio ecumênico, aquilo que foi crido por todos. Depois, nos demais capítulos, São Vicente vai colocando em crise cada um desses critérios para fazer justamente desenvolver a reflexão, desenvolver o mistério. E vejam, depois voltaremos um pouquinho sobre alguns outros textos de São Vicente, mas nós podemos aduzir também alguns critérios para discernir a tradição apostólica. A tradição apostólica, para nós, é ponto de referência. Aquilo que nos foi ensinado pelos apóstolos é norma de vida e norma de fé. Algumas tradições que nós recebemos, algumas são evidentes de origem apostólica, porque nós temos os escritos dos apóstolos, temos os evangelhos, temos as cartas de São Paulo, São Pedro, São João, então ali temos já o ensino apostólico de modo claro. Outros ensinamentos nós recebemos por tradição oral. Então, por exemplo, os padres da igreja dizem que a quaresma é de tradição apostólica. apostólica. O Papa Sirício, ali do século e finais do século quarto, ele vai dizer que o celibato do clero é também de tradição apostólica. Então, ou seja, como discernir quando algo vem da tradição apostólica ou não, que vem de uma tradição posterior? então, em primeiro lugar está o magistério que tem a função de interpretar com autoridade a palavra de Deus. E lembrem, palavra de Deus não é só a Bíblia, mas é escritura e tradição, ou seja, é a divina revelação como um todo. Portanto, é também o magistério que discerne a tradição com maiúscula das tradições, embora válidas. Então, a igreja tem tradições e são válidas, são boas e deve ser assim, mas é função do magistério discernir a palavra de Deus. Então, é também função do magistério em primeiro lugar discernir o que é de tradição apostólica e o que não. Então, por exemplo, uma coisa que está definido como tradição apostólica, que nós encontramos até no Código de Direito Canônico, que diz assim, que haja na igreja entre os fiéis uma bipartição entre fiéis clérigos e fiéis leigos, e isso daí é de origem divina e, portanto, de fé católica e de fé divina, em outras palavras. ou seja, é por constituição divina, portanto, revelação de Deus, que haja na igreja, é verdade que existe uma só classe na igreja, todos somos fiéis, ou seja, todos somos batizados, mas dentro dessa única classe, que são os fiéis, existe uma bipartição, que são os fiéis clérigos, aqueles que receberam o sacramento da ordem, o ministério ordenado, diáconos, presbíteros e bispos, e os fiéis leigos. Ok? Então, isso daí é de direito divino, não é foi inventado no século terceiro ou na época de Constantino, ok? Isso daí é de fé, é de constituição divina. E o magistério expressa isso, por exemplo, está expresso isso no nosso Código de Direito Canônico de 1983. Outro aspecto, por exemplo, a Antiguidade, tínhamos falado, então, uma tradição, por exemplo, tão antiga como a Quaresma, os apóstolos jejuavam antes da celebração da Páscoa, chamavam quaresma ou simplesmente chamavam de jejum sagrado, chamavam, por exemplo, Tertuliano, usa a palavra estação para falar da quaresma, para falar dos tempos de penitência. Ele chama de estação porque estátio na linguagem latina, romana, era a atitude do oficial, do soldado romano de vigilância, ele ficava de guarda, era a estação, a estátio, ou seja, ficar de guarda, de vigilância, de sentinela, e os cristãos, eles vigiavam através do jejum, da penitência, que depois a gente chama de quaresma, mas havia uma espécie de tempo penitencial chamada ou estação, o nome não importa tanto, mas havia essa prática de vigiar justamente em preparação para os grandes mistérios da Páscoa. Então, a antiguidade de uma tradição desse tipo. Esse critério tem seu fundamento na explicação do concílio de Trento, considera como tradições somente aquelas que chegaram até nós, indicando a sua universalidade e verificando a continuidade ao longo da história. Então, ou seja, uma tradição que chegou até nós, pois ela deve ser tomada em consideração, porque significa que os homens e mulheres do passado viam ali como um bem, um valor e transmitiram aquilo até nós. Portanto, é algo que é valioso, não é algo que pode ser simplesmente assim desprezado. facilmente, porque ali tem um valor. Uma tradição que não chegou até nós significa, no mais das vezes, pois aquilo não era percebido como um bem, como um valor. E, por isso, foi ao longo dos séculos ou modificado, aperfeiçoado ou deixado de lado. Por exemplo, havia alguns cristãos nos primeiros séculos, pelo menos até o concílio de Niceia, que celebravam a Páscoa no mesmo dia que os judeus celebram a Páscoa, ou seja, no dia 14 de Nissan. O concílio de Niceia proibiu expressamente que se celebrasse a Páscoa no mesmo dia que os judeus celebram, ou seja, no dia 14 de Nissan. Porque o 14 de Nissan pode cair numa segunda-feira, pode cair num sábado, pode cair numa quinta, num domingo, e para nós é importante que a Páscoa seja sempre no domingo, que é o dia do Senhor. Então, o concílio de Niceia proibiu essa tradição de alguns cristãos e ela desapareceu até os dias de hoje, pelo que eu saiba, pelo que eu saiba, não tem nenhuma denominação cristã, pelo que eu saiba, pode ser que tenha alguma seita, alguma coisa, mas, digamos, não tem nenhuma denominação cristã que celebra a Páscoa no dia 14 de Nissan. Os cristãos celebramos a Páscoa no domingo. Então, é uma tradição que a igreja discerniu com o seu magistério e, em certo sentido, não chegou até nós, porque houve essa ação de purificação, de melhoramento de uma determinada tradição. Outro aspecto também é o sensus fidei, ou seja, o senso de fé, o sentido de fé, faz referência direta à comunhão da igreja em todos os seus membros e supõe a presença do Espírito Santo para que todos os fiéis reconheçam a expressão clara da fé e tenham um sentido interior das realidades espirituais que experimentam. Então, quem vive a fé é diferente quem nunca pisa na igreja, quem não participa de nada, quem vai para uma celebração uma vez por ano. Que sentido de fé vai ter uma pessoa assim? Não vai ter, mas, digamos, um fiel realmente que vive a sua fé que pratica, não somos perfeitos, temos limitações, mas um fiel que vive a sua fé crê naquilo que a igreja ensina, tem uma vida de oração, exerce as virtudes cristãs, o cristão tem uma percepção espiritual quando algo é de fé ou quando algo não é de fé. então, por exemplo, nós temos na história da igreja, quando algum pregador ali na Idade Moderna, por exemplo, falava que a Nossa Senhora não era Imaculada, não era Imaculada Conceição, a maioria do povo ali se revoltava contra o pregador, contra o padre, o bispo, porque o povo fiel tinha uma percepção da fé no tocante, por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição. Então, havia uma percepção de fé no povo, mas no povo, como eu digo, no povo fiel, ou seja, naquele que crê. Hoje em dia, a gente dá muita voz para cristãos católicos que são católicos de nome, mas não tem realmente uma proximidade realmente com a sua fé. Nem conhece, fez uma catequese de qualquer jeito, não conhece a fé, nunca estudou o catecismo, pelo menos isso. Então, não pode ter um sentido de fé, pois quem não vive, quem não pratica a fé. Então, o povo fiel tem uma percepção de fé. O Papa Pio IX, sabendo disso, para proclamar o dogma da Imaculada, ele fez uma consulta a todos os bispos da igreja, em comunhão com Roma, pedindo que os bispos consultassem todo o seu clero e pedindo que os padres consultassem os seus paroquianos, a todos, sobre a Imaculada Conceição. E é interessante que dessa consulta praticamente todos os bispos responderam, me parece que menos dois ou três bispos que estavam em situação de igreja clandestina, igreja de catacumba, perseguida e não tiveram oportunidade de fazer essa enquete que o Papa Pio IX fez antes de proclamar o dogma da Imaculada Conceição. Então é bem interessante isso daí. Então seja, o povo tem um sentido de fé, uma percepção de fé. Então é também um critério. E, por exemplo, os pregadores têm que cuidar muito disso, tem que ser, tem que respeitar também a fé do povo. Outro critério que ajuda no discernimento de quando uma tradição é apostólica ou não, é o critério da fidelidade que implica uma continuidade e uma renovação. Portanto, deve estar ligada às suas origens, mas ao mesmo tempo aberta a novas mudanças que permitam tornar mais visível aquela realidade salvífica. pensemos no dogma da Imaculada Conceição. Desde os primeiros tempos, dos primeiros padres, vão chamar Maria, por exemplo, de a toda santa, a panáguia, a toda santa. Até mesmo usam às vezes a frase imaculada no sentido de que não teve um pecado, nunca cometeu pecado. Então, existe ali uma percepção, uma continuidade e depois é claro que o dogma foi se desenvolvendo e essa percepção aumentou. Não é simplesmente uma santidade geral, mas uma santidade, nós podemos dizer, radical em Nossa Senhora, porque ela foi preservada de toda mancha do pecado original. Ou seja, o pecado jamais tocou a alma de Maria. então, veja, aí existe uma continuidade dentro da renovação. Houve ali uma maior compreensão daquela realidade, ou seja, fez mais visível, mais clara o mistério, por exemplo, da Imaculada Conceição, que talvez nos primeiros séculos era mais confusa. notavam que Maria tinha algo de grandioso. Por isso, o evangelista Lucas coloca a saudação do anjo, ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Então, jamais nas Sagradas Escrituras um anjo elogia um ser humano, porque um anjo é uma criatura superior. o anjo é muito mais belo, muito mais potente, muito mais forte do que qualquer criatura humana. Mas Maria tinha algo tão especial, a cheia de graça, que até um anjo, em certo sentido, reconhece a grandeza da alma de Maria. Depois, outro critério também são os credos. Os credos antigos, mas sobretudo os credos estabelecidos, determinados nos concílios ecumênicos, sobretudo no concílio de Nicea e no concílio de Constantinopla I. Ou seja, o credo que nós chamamos nisseno constantinopolitano. Aqui no Brasil, nas missas do domingo, a gente reza muito aquele credo curtinho, que é o mais curtinho, chamado de credo apostólico, que é um credo que se atribui aos apóstolos, etc. Mas o credo que expressa realmente a nossa fé, que tem a síntese da nossa fé católica, é o credo nisseno constantinopolitano. Nós deveríamos conhecer esse credo. Depois, quando nós falarmos da fé, abordaremos também o credo nisseno constantinopolitano, porque esses dois concílios ecumênicos, olha lá, o tema do consenso universal, o consenso de um concílio, esses dois primeiros concílios ecumênicos, eles são colunas da nossa fé católica. Ninguém pode dizer-se católico e não aceitar o que foi proclamado em Nicéia e o que foi proclamado em Constantinopla I. E eu diria em todos os outros concílios ecumênicos, não fica aí, não termina a nossa fé católica em Constantinopla I. Depois vai ter o concílio de Éfeso, depois o concílio de Calcedônia, depois Constantinopla II. até chegar a Nicéia, o segundo concílio de Nicéia. Esse daí é o concílio, os sete primeiros concílios, que são fundamentais, mas depois a Igreja Latina, a Igreja Romana, teve outros concílios ecumênicos, por exemplo, de Latrão, Vaticano I, Vaticano II, que ali também está plasmada, está sintetizada a nossa fé. Mas os credos são fundamentais. Para que vocês tenham uma ideia, Santo Ireneu de Leão, no tratado contra as heresias, ele diz assim, olha, se não tivéssemos as escrituras, se não tivéssemos nenhum escrito, nenhum evangelho, nenhuma carta de São Paulo, São Pedro, se não tivéssemos o Antigo e o Novo Testamento, bastaria o símbolo da fé, a regra da fé, ou seja, o nosso credo, para conhecer toda a verdade e para eliminar toda a heresia. Bastaria o credo. Então, a profissão de fé é um critério de discernimento da verdade. Então, aquilo que não está de acordo com o credo nissenoconstantinopolitano, pois não é católico. Portanto, são um patrimônio eclesiástico os credos, serviram como instrumentos para verificar as tradições herdadas. Nele se faz uma síntese maravilhosa do que ensina a escritura e do que pregou a igreja e serve para confrontar as novas formulações e a pregação atual. Além disso, como lhes falei, a Sagrada Escritura, porque ela é memória normativa da origem da fé, por conseguinte, toda a tradição na igreja deve se confrontar com ela como critério normativo e de existência eclesial. Outro critério também é o Cristo ressuscitado, para o qual todos os demais critérios se voltam. Ou seja, Cristo é a palavra última e definitiva de Deus aos homens. Então, o mistério de Cristo ressuscitado nos ajuda a distinguir a verdade de fé de uma mera opinião teológica, uma mera opinião qualquer. Como, então, distinguir entre tradição e tradições? Olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica no número 83. A tradição de que falamos aqui é aquela que vem dos apóstolos. Ela transmite o que estes receberam do ensino e do exemplo de Jesus e aprenderam pelo Espírito Santo. De fato, a primeira geração de cristãos não tinha ainda um Novo Testamento escrito. Então, muitos dos cristãos no século I, no século II, eu diria até mesmo no século III, por exemplo, Agostinho, lá no início do século V, na casa, por exemplo, quando ele narra a sua conversão, na casa onde ele habitava, ali em Milão, tinham as cartas de São Paulo. Ele fala expressamente que eles abriram, eles tinham o livro das cartas de São Paulo. É claro que ele reconhecia já o Novo Testamento como um todo. Santo Agostinho mesmo menciona todos os livros do Novo Testamento, mas não é algo que todos tinham uma Bíblia já fechada com o zíper, tudo certinho. Então, ter um texto escrito na Antiguidade era um artigo de luxo, era algo muito caro. portanto, era difícil ter em mãos um texto da Sagrada Escritura e, às vezes, se tinha partes da Escritura. Então, a primeira geração de cristãos não tinham ainda um testamento escrito e o próprio Novo Testamento testemunha o processo da tradição viva. Por isso, é preciso distinguir desta tradição as tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais nascida no decorrer do tempo nas igrejas locais. Então, que também tem o seu valor essas tradições, mas não querer fazer disso uma tradição. como se fosse algo absoluto. Interessante, por volta do ano 220, o Papa Calisto fez um decreto falando que aquelas pessoas que cometeram homicídio, adultério ou heresia, se fizerem a devida penitência e o tempo devido de penitência, o Papa lhe daria a igreja, poderia dar-lhe a absolvição desses pecados. E esse decreto do Papa São Calixto na época escandalizou a muitos. Um deles, por exemplo, a Hipólito Romano, a Santo Hipólito de Roma. Santo Hipólito tinha uma mentalidade mais rigorosa, rigorista, talvez, e ele acusou o Papa Calixto de estar mudando a tradição da igreja, porque antigamente, quando uma pessoa cometia adultério, cometia homicídio ou, depois do batismo, tinha incorrido em heresia, a pessoa devia fazer uma penitência pública durante toda a vida. E, no final da vida, quando a pessoa já estava idosa, já estava com as forças fraquejando, a igreja dava a absolvição dos pecados. Mas, o Papa Calixto, muito à frente do seu tempo, ele viu que era necessário dar o perdão dos pecados com mais frequência, com mais frequência, sobretudo, para esses pecados que eram considerados gravíssimos na igreja antiga. O homicídio, o adultério e a heresia. Então, vejam, na verdade, o Papa Calixto não estava mudando a tradição. Ele, meditando na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, naquilo que ele recebeu dos apóstolos, no credo que ele usava na igreja de Roma, no rito que ele usava até mesmo para a absolvição desses pecados considerados gravíssimos, ele não estava modificando a tradição, ele estava desenvolvendo de acordo com a assistência do Espírito Santo a tradição, por exemplo, do sacramento da penitência e da absolvição da remissão dos pecados na igreja. Então, é é preciso distinguir a tradição das tradições. Elas constituem formas particulares sobre as quais a grande tradição recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e as diferentes épocas. Então, o que são as tradições? São formas particulares, particulares. Lembrando, hoje se fala muito da igreja particular, as igrejas particulares, mas a igreja enquanto tal ela não é particular, ela é católica, ela é universal. Agora, a igreja universal ela se concretiza nas igrejas particulares. é uma espécie, vamos dizer assim, a parte ela tem razão de ser no todo. Analogamente, a parte tem razão de ser e subsiste graça ao todo, mas não é separado da videira, que é Cristo, que é o Cristo total, cabeça e corpo. Então, as tradições elas são válidas, porque são formas particulares, mas ela vai ser uma tradição boa sempre que esteja em relação, seja uma explicitação, uma continuação, uma concretização da grande tradição, ou seja, esteja em consonância com a divina revelação, com o depósito da nossa fé. Então, uma tradição local que contradiz o depósito da fé, pois não é uma verdadeira tradição. Então, são formas particulares sob as quais a grande tradição recebe expressões adaptadas a lugares, a épocas. é a sua luz que estas podem ser mantidas. Olha só a sabedoria do catecismo da igreja católica. Diz assim, é a luz da grande tradição, ou seja, da divina revelação do depósito da fé, que essas tradições podem ser mantidas, podem inclusive serem modificadas e até abandonadas sob a direção do magistério da igreja. Citei aqui o exemplo do abandono de uma tradição muito antiga, que é o abandono de celebrar a Páscoa no dia 14 de Nissan. Até o concílio de Nicea 325, alguns cristãos celebravam assim a Páscoa. Alguns dizem que até o próprio São Policarpo celebrava a Páscoa deste modo e Policarpo quando ele vai a Roma ele disse que essa tradição ele recebeu do apóstolo João, ou seja, uma tradição mais que apostólica, vamos dizer, São João, discípulo amado e a igreja na luz do divino depósito, ou seja, a divina revelação, a grande tradição é que essas tradições locais que já são concretizações da grande tradição elas podem e devem ser mantidas ou modificadas ou inclusive abandonadas. Então a igreja ao longo dos séculos foi abandonando algumas tradições que talvez eram boas lá no século primeiro no século segundo. a gente tem que tomar muito cuidado sobretudo quando estudamos história da igreja arqueologia sagrada patrística de cair no erro do arqueologismo então tudo que é antigo é bom vejam por exemplo a situação da penitência antiga é antiquíssima se dava absorvição dos pecados só praticamente na hora da morte a pessoa tinha que ficar ali fazendo uma penitência pública durante toda a vida nas assembleias litúrgicas imagine lá o sacerdote na missa diz irmãos confessemos os nossos pecados para celebrar dignamente esses sagrados mistérios e aí todos deviam os pecadores públicos os que tinham incorrido em adultério homicídio ou heresia tinham que confessar publicamente imagine a humilhação a fazer penitência durante toda a vida é difícil né esperando lá sabe Deus em que ano receber o perdão dos pecados então não é que tudo que é antigo é bom a igreja foi fazendo um discernimento e certas práticas antigas a igreja foi abandonando aperfeiçoando né doutrina da penitência de acordo com a dignidade da pessoa humana foi vendo que é melhor que a penitência seja privada a confissão não seja auricular individual não seja uma confissão assim pública a igreja foi crescendo né então às vezes muitos historiadores caem numa espécie de arqueologismo ah tá lá em São Clemente de Alexandria tá lá em Orígenes tá lá em Agostinho tá lá em sei lá num texto da didaquia dos apóstolos então temos que celebrar a liturgia como eles celebravam lá no século segundo não não necessariamente né a igreja mantém modifica ou até mesmo pode abandonar sob essa essa perspectiva da grande tradição né então esses textos aqui podem nos ajudar bastante nessa reflexão que nós fazemos né sobre 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 a fé né sobre a tradição aqui em concreto né então lembrando recapitulando um pouquinho a aula de hoje nós aprofundamos no tema da tradição e seguindo o método de São Vicente nós temos ali um caminho muito muito sólido né não só pra nós fazermos teologia mas também pra gente entrar dentro dessa grande corrente né dessa grande é desse grande rio que é da tradição cristã né não não simplesmente como meros observadores passivos mas como verdadeiras verdadeiros protagonistas da tradição mas pra isso é necessário profundo conhecimento das sagradas escrituras profundo conhecimento da tradição né e profundo conhecimento também vamos chamá-lo assim teológico né porque eu consigo desenvolver a doutrina se eu estou ancorado apoiado na reflexão dos grandes doutores e mestres da igreja de todos os tempos né então ah não eu fico só com os doutores é os santos doutores da idade moderna né então claro que eles são grandes mestres né mas eu tenho que entrar também nesse rio dentro da grande tradição da igreja né então esse é o sentido católico que nós percebemos portanto nesse tema da tradição aqui depois eu coloco outros textos por questão de de tempo eu deixo aqui depois vocês com calma poderão ler esses textos na no pdf né que vocês encontram do comunitório encontram na internet mas também estará aí disponível na plataforma e coloquem bastante atenção também no capítulo 23 que fala sobre o desenvolvimento da doutrina da doutrina Obrigado.